Nesse vídeo da playlist de CSS3 com todas as propriedades, nós vamos falar da propriedade ColumnCount, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Nesse vídeo vamos falar da propriedade ColumnCount. Essa propriedade define ou divide o conteúdo de um elemento em uma quantidade específica de colunas. A gente já viu que é possível deixar ele calcular isso automaticamente, mas definindo para a gente qual é a largura que a gente quer que a nossa coluna tenha. Nesse caso, a gente vai definir a quantidade de fato de colunas. Os valores possíveis para essa propriedade. Pode ser um number, ou seja, simplesmente um número, não uma unidade de medida, como em pixels, nada assim, mas um número mesmo, um número inteiro. Então, eu quero uma coluna, eu quero duas colunas, três colunas e assim por diante. Pode ser alto, que é inclusive o valor padrão. Então, quando a gente não define esse ColumnCount, que foi o que aconteceu na última aula, nós não definimos o ColumnCount, o ColumnCount passa a ser automático. Ele calcula automaticamente quantas colunas vão caber de acordo com o tamanho da coluna que você definiu. Ainda assim, você pode usar o Initial, Irherit e Anset, como todas as propriedades, e o valor herdado é não. Então, essas propriedades de coluna não herdam automaticamente o seu valor. Vamos lá para o VS Code, vamos ver o exemplo prático, então, dessa propriedade. Vou aproveitar aqui o último arquivo do exemplo que a gente fez, vou trocar aqui o ColumnIdiff por ColumnCount, ColumnCount, vou abrir esse ColumnCount, vou digitar aqui que acho que vai ser mais fácil, ColumnCount. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou manter aqui o nosso ColumnIdiff, tá? Esse ColumnIdiff, na verdade, eu vou colocar aqui, por exemplo, 180 pixels. E agora a gente vai definir aqui o nosso ColumnCount, e eu vou falar, veja que, por enquanto, ele está com duas colunas com base na largura que a gente definiu, tá? Mas eu vou falar que agora eu quero três colunas aqui no meu ColumnCount, tá? E eu vou expandir, obviamente ele não tinha três naquele espaço com o navegador menor, porque não cabia três com 180. Mas quando a minha tela está muito maior, veja que aqui com 180 caberia até mais colunas, mas a gente diminuiu para três, ou fixou para três colunas. Então, a propriedade ColumnCount, ela vai trabalhar em união com a nossa propriedade ColumnIdiff, tá bom? O ColumnIdiff, ele vai falar aí o tamanho mínimo que se espera para a coluna, como a gente já viu na aula de ColumnIdiff. Mas ColumnCount, ele fixa. Então, assim, cabe mais do que três colunas com essa largura aqui, ó. Se a gente vier aqui, por exemplo, para 50, né, ó. Vamos ver quantas caberia, ó. Caberiam várias, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, só nesse tamanho de tela aqui que eu estou utilizando. Se eu vier e vou usar o ColumnCount, ele fixa, então, para três, ó. Chegar em três, para, tá bom? É isso que eu quero. E se você esticar, ele vai continuar respeitando, então, as três colunas no seu container. Legal? Então, vimos aí mais uma propriedade CSS3. E você já sabe, se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para a gente saber que você está acompanhando essa playlist de CSS3 e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!